Olá pessoal, eu quero me dirigir hoje especificamente a todos vocês, a todas vocês que fazem parte da área da cultura, especialmente aquelas pessoas que fazem parte do segmento do audiovisual. Nós tivemos uma notícia muito negativa no dia de ontem, foi uma decisão judicial, a decisão de uma desembargadora chamada Ângela Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que atendeu a um pedido do Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações e decidiu pelo não pagamento por parte dessas empresas da contribuição para o desenvolvimento do cinema nacional, a Condecine, num valor que chegou a 742,9 milhões de reais. Esses recursos deveriam ter sido pagos no último dia 31 de março e com essa decisão, esses recursos deixam de entrar no fundo do audiovisual, que é responsável pelo financiamento de um grande número de produções para a televisão, para o cinema no nosso país. É uma medida preocupante porque todos sabemos já que há muito tempo as empresas de telecomunicações não querem continuar pagando a taxa da Condecine, que vai diretamente para a Ancine e, por intermédio da Ancine, financia produções as mais diversas, como eu já disse, para a televisão e para o cinema, fazendo com que o Brasil hoje seja um país referência na produção cinematográfica e, ao mesmo tempo, um segmento que gera centenas de milhares de empregos no nosso país. A decisão é inusitada porque ela foi tomada e justificada em uma lauda e meia e o pedido dessas empresas vem no sentido de que, por conta do estado de calamidade pública e da pandemia do coronavírus, essas empresas devem ser beneficiadas com o não pagamento da Condecine. Ora, isso é algo extremamente contraditório porque é exatamente num momento como esse onde nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus e, ao mesmo tempo, convivendo com medidas de isolamento social que as empresas de telecomunicações, que as empresas de streaming, por exemplo, ganham mais dinheiro porque elas estão vendendo cada vez mais serviços às pessoas que estão isoladas e só podem se comunicar umas com as outras por intermédio das telecomunicações. Portanto, é uma decisão que não se pode, de forma alguma, aceitar. Da minha parte, eu tive oportunidade de já mandar um e-mail para o procurador da República responsável por esse caso, demandando que ele, de imediato, faça um recurso a essa decisão monocrática tomada por essa desembargadora. Também fizemos pressões junto à Advocacia Geral da União, ao Ministério do Turismo, para que também recorram imediatamente dessa decisão que é, sobre todos os aspectos, inaceitável. E também tive contato com o presidente da nossa frente parlamentar mista do audiovisual, o deputado Tadeu Alencar, que já preparou um documento que todos os parlamentares que fazem parte da frente estão endossando, estão assinando e que nós queremos que funcione como pressão política para que esse recurso seja feito o mais rapidamente possível e que ele realmente tenha sucesso para que essa decisão seja paralisada, porque senão isso vai complicar ainda mais um setor que já está sofrendo bastante com essa pandemia do coronavírus, todo mundo que depende da venda de ingressos para as suas atividades, os espetáculos, enfim, tudo isso está paralisado. E essa luta realmente é de todos nós. Vamos seguir para conseguirmos esse recurso e uma decisão diferente que mantenha os recursos da Condecine dentro do fundo do audiovisual e que isso possa continuar financiando as atividades cinematográficas e do audiovisual aqui no Brasil.